O meu tio é cascado e cantando as traves O meu tio é cascado e cantando as traves O meu tio é cascado e cantando as traves Fala galera! E aí, beleza? Vocês estavam pensando assim, né? O Bruno tá de férias, não vai encher o saco de ninguém, né? Só que não! Gente, gestão, o negócio é o seguinte Eu faço um pouco de barulho daqui Com a minha bichinha aqui E vocês fazem muito, mas muito barulho aí, ok? Beleza? Então vamos fazer o negócio ficar bombando E é claro, nosso resultado sempre lá no alto, beleza? Então vamos lá! 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 Beleza? Agora é com vocês, hein? Um abraço! Um abraço!